Uma cidade de beleza rara Um ponto de luz, estrela de luz, iluminado segue o protetor Da janela de uma bossa nova, a esperança é que hoje se renova O vento passa, o tempo prova, há quantos anos que você me olha Não é de agora que eu vivo aos pés do Cristo Redentor Morar ali no céu, nesse mundaréu, na constelação Na lua de mel, um cartão postal, na imaginação Em busca de amor, fiz uma viagem, com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio, corcovado, Cristo Redentor Em busca de amor, fiz uma viagem, com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio, corcovado, Cristo Redentor Uma cidade de beleza rara, braços abertos sobre a Guanabara Lembra sabão o coração carara, que bate forte numa noite clara Um ponto de luz, estrela de luz, iluminado segue o protetor Da janela de uma bossa nova, a esperança é que hoje se renova O vento passa, o tempo prova, há quantos anos que você me olha Não é de agora que eu vivo aos pés do Cristo Redentor Morar ali no céu, nesse mundaréu, na constelação Na lua de mel, um cartão postal, na imaginação Em busca de amor, fiz uma viagem, com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio, corcovado, Cristo Redentor Em busca de amor, fiz uma viagem, com a tua imagem, joia de valor Alma carioca, sóbio, corcovado, Cristo Redentor Beleza!